Bom dia, amigos. Esse é o Canal Político e eu sou o doutor Antônio Schultz. No vídeo de hoje eu vou comentar acerca daquele episódio, desse episódio mais recente, referentemente a essa guerra ocorrida em Israel, ou seja, o ataque ao hospital na Palestina. Eu tenho por hábito comentar somente aquilo que a minha opinião pessoal não interfere. E nesse contexto dessa questão envolvendo a Palestina e Israel, esse conflito, eu procuro evitar esses comentários, porquanto, como vocês sabem, eu me sinto prejudicado por esse gueto departamental brasileiro de professores universitários que me boicotaram o ingresso como professor universitário, inclusive boicotaram o meu ingresso em universidades no exterior. Então eu sou, eu me sinto, não me sinto isento ao comentar acerca desse conflito envolvendo Israel e a Palestina. Contudo, sempre que eu identifico alguma informação que é passada, errada na mídia, eu costumo expressar essa minha opinião. E ontem eu identifiquei algo que, nas declarações de o divulgado na mídia, que para mim não corresponde à realidade. Qual seja o fato de que aquela bomba que caiu no hospital, aquele foguete que caiu no hospital, ele foi um foguete defeituoso? Não. O foguete, ele tinha um endereçamento certo que era o território israelense. Contudo, ele foi abatido por esse sistema de antiaéreo de Israel. Então, a justificativa de Israel é improcedente. Na realidade, o que ocorreu foi, o míssil ou foguete que caiu, na realidade, era palestino. Contudo, ele foi abatido pelo sistema antiaéreo de Israel em território palestino. Então, é quase a mesma coisa que os israelenses tivessem enviado um míssil para o hospital. Então, na minha opinião, acredito eu que não tenha sido intencional essa queda, mas é quase a mesma coisa. No mais, um grande abraço e Antônio Schultz, esse é o cara. Competência acadêmica, competência política. Competência na análise de imagens.